Lucas capítulo de número 13, versículo de número 10, os que encontraram digam amém Ensinava Jesus na sinagoga no sábado Havia ali uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade Andava encorvada e não, e de nenhuma maneira podia endireitar-se Quando Jesus a viu, chamou-a e lhe disse Mulher, fica livre de tua enfermidade E pôs as mãos sobre ela, que se endireitou imediatamente e glorificava a Deus Mas o principal da sinagoga indignado porquanto Jesus tivesse curado no sábado Disse ao povo Seis dias há de que se deve trabalhar Nestes, pois, vinde e sede curados e não no sábado Então o Senhor lhes respondeu e disse Hipócrita Cada um de vós não desprende no sábado Seu boi ou seu jumento de manjedoura E o leva para beber água E esta que é filha de Abraão A quem Satanás esteve atada Em algumas traduções despreza Durante 18 anos Não se devia desatá-la Desta prisão no sábado Ao dizer ele estas coisas Envergonharam-se todos os seus adversários Mas todo o povo se regozijava Por todas as coisas gloriosas Feitas por ele Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai Aqui está a tua igreja Noiva do Cordeiro de Deus Os que estão no templo Os que estão em casa Os que de alguma maneira Alcançaram esta palavra Senhor que esta palavra Seja a profecia de Deus Para a vida dos teus filhos E que ela possa falar o mais profundo Da alma, dos corações E não seja o que eu quero O que queremos Mas o que tu queres Fala conosco por intermédio Da tua palavra E te louvaremos Amém Podeis assentar Ao meditar acerca das sagradas escrituras Deus colocou Uma palavra ao meu coração E eu quero compartilhar com os irmãos Nesta noite O tema da mensagem desta noite é Hoje Jesus vai desatar Tudo o que te impede De vencer Pegou? Eu vou repetir Hoje Jesus vai desatar Tudo o que te impede Tudo o que te impede De vencer O texto está narrando A história de uma mulher Na qual a Bíblia Não cita o seu nome A sua qualificação O seu grau De escolaridade Ou até mesmo De conceitos Financeiros A única coisa que a Bíblia expressa A chamá-la É de mulher Encurvada O texto Ele traz a nós A profundidade Do amor de Deus Para com Aqueles que tem O encontro para com ele E o reconhece Como o único e suficiente Salvador De vossas vidas Nós vamos aprofundar A respeito desta mulher A história desta mulher E vamos entender Cada detalhe Que conduz A trajetória Desta mulher Que a Bíblia O chama de Mulher Encurvada O primeiro aspecto Que eu quero observar Com os irmãos É a situação Desta mulher Eu sei que Inúmeras vezes Nós já ouvimos Pregações Acerca desta mesma Passagem bíblica Até mesmo eu Já ministrei Mas o que Deus Falou comigo Nesta tarde Chama muito Mas muito mesmo A nossa atenção Então Primeiro aspecto A situação Da mulher Primeiro Ela tinha Uma enfermidade Espiritual A gente Temos que Observar Que A enfermidade Que esta mulher Tinha Não era Uma enfermidade Natural É importante Também destacar Que nem todas As enfermidades São Espirituais Porque Nós somos Seres humanos Nem toda Dor de cabeça É espiritual Entendeu? Nem toda Dor de garganta É Gripe É espiritual Nem toda Dor nas costas É espiritual Nem todo Peso É espiritual Nosso corpo Físico Também Cansa É importante A gente Entender Que O inimigo De nossas Almas Ele tem Suas artimanhas Para agir E por isso Que a Bíblia Fala que nós Temos que ter O discernimento Para saber O que é De Deus E o que não É De Deus Então A situação Da mulher Era Primeiro Uma Enfermidade Espiritual Por que Espiritual? Uma Enfermidade Fora do Normal Fora da Lógica Nós Como andamos Caminhamos Nessa Trajetória Cristã Nos deparamos Em momentos Da nossa Vida Ao perceber Que Algumas Enfermidades Que vem Sobre nós São Enfermidades Espirituais Ou seja Você faz Uma visita Na casa De alguém Faz uma Oração Estava Bonzinho Normal E quando Você sai De lá Você já Começa a sentir Uma dor De cabeça Terrível Uma opressão Terrível Quando pensa Que não Você está De cama A Enfermidade Veio Sobre Você Mas Não É Uma Enfermidade Natural É Como se Um Dardo Enflamado Do Maligno Fosse Lançado Sobre A Nossa Vida E Quando Isto Acontece Nós Precisamos Entender Como Lidar Com Uma Situação Porque Enfermidade Normal Natural Você Toma Remédio Enfermidade Natural Você Consulta Com Médico Enfermidade Espiritual Você Consulta Com Jesus Você Vai O Encontro De Jesus Você Vai Até O Altar De Jesus Está Entendendo O que Deus Está Falando Então A Situação Da Mulher Era Uma Enfermidade Espiritual E Qual Era O Sintoma Desta Enfermidade Incurvada Ela Andava Mais Ou Menos Neste Posicionamento Ela Andava Sempre Olhando Para Baixo Se Você Ler O Contexto A Bíblia Vai Expressar Que Ao Andar Encurvada Era Impossível Ela Endireitar Se O Terço Diz Que Ela Andava Encurvada De Maneira Que Ela Não Podia Era Impossibilitada De Se Endireitar Ou Se Alguém Chegasse Para Ela Dissesse Mulher Pois Não Se Direita Mulher Mulher É É Assim Olha Aqui Para Mim Assim Ela Não Posso É Simples Mulher Tu Está Para Baixo Assim Para Cima Ela Eu Não Posso Já Tentei Então A Situação Da Mulher Fazia Com Que Ela Andava Curvada Para Baixo Cabisbaixo Ao Peso Em Suas Costas Não Era Um Peso Natural Era Algo Espiritual Era Fógica Fora Da Lógica Humana De Maneira Alguma Poderia Se Endireitar Diga Assim Para o Sermão De Maneira Alguma Ela Poderia Endireitar Se Eu Entendo Com Isso Olha Para Cá Existem Situações Na Nossa Vida Que Nós Não Podemos De Maneira Alguma Endireitar Se Tem Coisas Que Está O Nosso Alcance Eu Alcanço Está O Meu Alcance Mas Tem Coisas Que Não Está Ao Meu Alcance Eu Quero Mas Não Consigo Eu Quero Mas Não Posso Está Fora Do Meu Esta Era A Situação Da Mulher Que Mais Quanto Tempo Ela Estava Assim 18 Anos Irmão Não É 18 Dias Era Uma Situação Que Já Percorria Durante 18 Anos Eu Imagino Que Para quem Acompanhava A história Daquela Mulher Olhava E Dizia Essa Mulher Não Morreu Ainda Tantos Anos Desta Situação E Ela Ainda Continua Caminhando Para lá E Para Cá Mesmo Encorvada Então Vamos Observar Bem Primeiro Situação Da Mulher Com Enfermidade Espiritual Segundo Andava Corvada Terceiro Não Podia De Maneira Alguma Se Indireitar Quanto Tempo Fazia 18 Anos Aonde Ela Estava Agora Vai Mudar Sinagoga Lugar Aonde Deus Sempre Estava Como Assim Sempre Estava De Contínuo Jesus Visitava As Sinagogas E Todas As Vezes Que Jesus Entrou Em Uma Sinagoga Foi Para Fazer Milagres Acontecer Me Mostra Na Bíblia Alguma Vez Que Jesus Entrou Na Sinagoga Só A Passeio Para Ele Entrar E Dizer Vai Ficar Um Cocho Vai Ficar Um Mudo Vai Ficar Um Homem Da Mão Mirada Aí Dentro Sempre Quando Ele Entrava Na Sinagoga Era Para Fazer Milagre Acontecer Então Me Ajude A Pregar Aonde A Mulher Estava Onde A Mulher Estava O que Mais Pisco Olha Para Cá Outro Sentido Que Dia Era Que Dia Era O Sábado Segunda Lei Não Podia Fazer Nada Trabalhava Seis Dias E Ao Sétimo Dia Dez Só Que É o Seguinte O Camarada Estava De Folga Se Fosse Nos Dias De Hoje No Sétimo Dia Ele Ia Lavar O Carro No Sétimo Dia Ele Ia Lavar Bicicleta No Sétimo Dia Ele Ia Colocar Milho Para As Galinhas No Sétimo Dia Ele Ia Colocar Água Para O Cavalo Isso Acontecia Na Época No Sétimo Dia Os Homens Iam Lá Desprendia O Cavalo E Conduzia Ele Para Dar Água Para Ele Beber Desprendia O Jumento E Levava Ele Para Dar Água Para Ele Beber Está Entendendo E Quando Eles Viam Alguém Se Movimentando Ele Não Pode É Sábado É Sábado Jesus Sempre Demonstrou Que Mais Importante Do Que O Sábado Era O Deus Do Sábado Que Mais Importância Em Ver Do Sábado Era Deus Que Criou O Sábado Deus Estava Sempre E Está Sempre Sobre Todas As Coisas Aleluia É Por isso Que eu Sempre Gosto De Destacar Tudo Que Deus Criou Lembra Dos Luminares Para Clarear A Terra Ele Fez A Lua Ele Fez O Sol Ele Fez As Estrelas Mas Ele Está Acima De Tudo E De Todos A Gente Olha Para Lua Como Ontem Diz Que Lua Bonita Jesus Mas Olha Assim Que Lua Bonita Cadê Olha Lá A Lua Como Está Bonita Hoje Jesus Não O Deus Da Bíblia Ele Olha Lá De Cima Do Trono E Diz A Lua Está Bonita Hoje A Gente Olha Daqui De Baixo Para O Céu E Diz Olha O Tampo De Estrela Vou Tentar Contar Uma Duas Três Quatro Cinco Duzentos Trezentos Já Perdi De De Lá De Cima Ele Olha Para Baixo E Diz Eu Sei Quantas Tenho Conheço Cada Uma Pelo Seu Nome Está Entendendo Ele Está Sempre Acima De Todos Ele Está Sempre Acima De Todos Eu Quero Antecipar Nessa Noite Para O Inferno Tremer Esta Prova Está Baixo De Deus Esta Diversidade Está Baixo De Deus Esta Fraqueza Está Baixo De Deus Este Problema Está Baixo De Deus Esta Angústia Está Baixo De Deus Esta Enfermidade Está Baixo De Deus Ele Está Acima De Todas As Coisas Você Vai Vencer Este Deserto Diz O Senhor Dos Exércitos Você Vai vencer Esta Batalha Querido Agora Olha Olha Para Mim Que Dia Era Então Entendemos Aqui Primeiro A Situa Da Mulher Agora Jesus Vamos Lá Agora O Segundo Aspecto Eu Quero Falar A Respeito De Jesus Por Que Porque Jesus Estava Ali Diga Para o Sermão Jesus Estava Ali Olha Aqui Para Mim Primeiro Onde Ele Estava Onde Ele Estava Sinagoga Onde Jesus Estava Sinagoga Que Dia Era Sábado O Que Jesus Estava Fazendo Na Sinagoga Ensinando Porque Olha Para Cá Sempre Antes De Jesus Fazer Um Milagre Antes De Fazer Um Milagre Ele Vai Nos Ensinar Não É Depois Antes Ele Vai Nos Ensinar Pai A tua 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 Fé Te Salvou Jesus Primeiro Dá Uma Aula Antes Ele Ensina Primeiro Outra Passagem Tinha 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 Gente Do Lado De Fora Em Volta Da Casa Aí Chega Ali Os Amigos De Um Paralítico De Um Cocho Levando Ele Só Só Que Quando Chega De Frente A Casa A Bíblia Diz Que Não Tinha Como Entrar Jesus Sabe De Todas As Coisas Imagina Jesus Dentro Da Sala Ensinando E Pensando Eles Estão De Frente A Casa A Multidão Está Em Volta Mas Eu Quero Primeiro Dar Uma aula Para Eles Eu poderia Abri A Porta Dizer Entra Entra Com Cocho Aqui Dentro Mas Primeiro Eu Quero Ensinar Para Eles Que Para Milagre Acontecer Eles Têm Que Perseverar Eles Não Podem Parar Diante Do Problema Aí Ele Chega Diz Nós Temos Uma Ideia Alternativa Vai Por Trás Da Casa Quando Chega Na Parte Trás Da Casa Eles Colocam Uma Espécie De Escada Sobe O Paralítico Para Cima Amarra A Cama Em Cordas Abre Um Buraco No Telhado Jesus Está Lá Dentro De Sanapai Está Começando A ver Em Cima Do Telhado Estão Aprendendo Já Estão Aprendendo Pensa Que Não Eles Descem Pelas Cordas O Coço Diante De Jesus Aonde Ele Estava Jesus Sabia A Situação Do Paralítico Jesus Poderia Ter Dito Assim Para Ele Filho Levanta E Anda Mas Nela Olha Na Porta Ele Vê Que Tem Fariseu Saduceu Observando Jesus Diz Não Primeiro Eu Vou Dar Uma Primeiro Eu Vou Dar Um Ensinar Quer Ver Eu Tirar Esses Camaradas De Tempo Agora Que Eles Estão Todos Olhidos Tudo Observador E Agora O que vai Acontecer Vai Mandar O Cocho Levantar Não Pode Agora Jesus Disse Filho Perdoado Estão Os Teus O que Ele Pensa Que É Para Perdoar Pecado Eu Pensei Que Ele I Mandar O Camarada Levantar Ele Está Dizendo Perdoado Os Pecados Jesus Jesus Estava Dando Aula Para Eles Jesus Estava Ensinando Para Eles Que Melhor Do Que Milagre É Vida No Altar De Deus Melhor Do Que Ser Perfeito Estou Olhe Para Cá É Teus Pecados Perdo É Melhor Entrar No Céu Sem Um Braço Do Que Com Dois Braços Aliás Nem Entra É Melhor Entrar No Céu Só Com Uma Perna Do Que Ficar Com Duas Do Lado De Fora Jesus Estava Dando Uma Aula Para Eles Depois Que Jesus Leu Os Pensamentos E Viu Que Eles Estavam Razoando Em Dizer O Senhor Disse O Que É Mais Difícil Dizer Ao Cocho Toma Tua Cama Levanta E Anda Ou Perdoar Pecados Agora Sim Para Que Todos Saibam Que Eu Não Tenho Poder Só Apenas De Perdoar Pecados Eu Então Jesus Estava Na Sinagoga E O Que Jesus Estava Fazendo Ensinando Enquanto Jesus Estava Ensinando Alguém Foi Para Lá Para Aprender Escuta Isso Aqui Porque Se A Gente Não Vai Para Sinagoga Se A Gente Não Vai Aprender Com Jesus Milagres Não Vão Acontecer Tipifica Isso Para Os Dias Atuais O Que Nós Estamos Fazendo Aqui Hoje Nós Viemos Diante Do Altar Porque Milagre É Para Quem Crê Milagre Não É Para Quem Duvida Eu Já vi Muita Gente Criticar E Dizer Para Que Isso Levar Fotografia Para Que Isso Levar Peça De Roupa Querido Isso Se Chama Estratégia Com Sabedoria Que Deus Nos Dá Porque Se Eu Tenho Alguém Na Minha Família Que Está No Mundo Do Alcoolismo Que Está No Mundo Dos Vícios E Não Tem Forças Para Vim Até O Templo Não Não Tem Forças Para Vim Até O Altar O Que Eu Faço Vou Levar A Camiseta Dele Porque Eu Creio Que A Camiseta Vai Estar Representando Ele E Quando Eu Colocar Sobre O Altar A Camiseta Que Está Representando Ele O Deus Da Bíblia Vai Visitar Ele Aonde Ele Estiver Se O Diabo É Sacai É Inteligente Muito Mais Temos Que Ser Nós Aí Tem Gente Que Fala Para Que Levar Para Que Levar Fotografia É Só Orar Daqui Pronto Sim Quando A Pessoa Quer Fazer O Mal Para Tu Para Para Nós Eles Pega Fotografia Põe Na Boca Do Sapo Põe Na Encruzilhada Pega Peça Íntima Para Fazer Casamento Ser Destruído Mas Aqui É Diferente Aqui É Fotografia Para Ser Visitada Pelo Deus Da Bíblia A Peça De Roupa Para Ser Visitada Pelo Deus Da Bíblia É Para Fazer Milagre Acontecer Porque Se Satanás Se Levanta Em Contrapartida Com As Obras Diabólicas Para Destruir A Nossa História A Nossa Vida Nosso Casamento A Nossa Comunhão A Nossa Santidade A Nossa Saúde O Deus O Se Manifesta E Veio Para Desfazer As Obras Do Diabo Quantas mães Testemunham Isso Mulheres De oração Que Andam Com Fotografia Do Filho Leva Para O monte Leva Para Consagração E Depois Vê Milagre Acontecer Aleluia O Jesus Estava Ensinando Depois Você Lê O Contexto Enquanto Jesus Estava Ensinando A Bíblia Diz Assim E Jesus E Jesus Viu Enquanto Jesus Estava Ensinando O que Ele Fez Viu Quem Foi Que Ele Viu A Mulher Ela Se Destacava Em Qualquer Lugar Que Ela Chegasse Porque Se Ela Chegasse Aqui Hoje Todos Nós Sentados Aí Nem Sentar Ela Ia Conseguir Ela Ia Ficar Assim Aí Está Entendendo Porque Era Travado Não Era Travado Se Ela Sentasse Ali As Pernas Ficar Lá Para Acima Ela Não Podia Se Endireitar E Quando Jesus Viu Ela Olha Aqui Para Tipo Ficar Jesus Está Ensinando De Repente Jesus Jesus Viu Ao Mesmo Tempo Que Jesus Viu Tinha Ali Os Críticos Fariseus Saduceus Fofoqueus Está Entendendo Os Ateus Os Murmureus Os Increduleus Está Entendendo Observando E um Olhar Para Outro Diz Rapaz É Impressão Minha Ou Ele Está De Olho Na Mulher Carcunda Ali Está Entendendo A Outro Diz Rapaz Não Dá Nada Ele Está Olhando Para Ela Não Vai Dar Nada Porque É Sábado E Aí Dele Fazer Alguma Coisa Aqui Hoje Ele Fizer Um Negócio Fica Feio Para Lado Dele Aí Quando Jesus Viu A Mulher A Bíblia Diz Jesus A Viu E Jesus A Chamou Quando Jesus Chama A Mulher Quando Jesus Chama A Mulher Imagina Alguém Dizendo Ele Ele Chamou A Mulher Manda Alguém Chamar De Pressa O Chefe Da Sinagoga Para Dar Um Basta Nesse Negócio Aqui Ele Chamou A Mulher E E Quando Ele Chama A Mulher Ele Disse Assim Fica Livre Desta Tua Infernidade Foi Assim Foi Assim Vamos Ver Quando Jesus Jesus A Viu Versículo 12 Chamou Ali E Disse Mulher Fica Livre De Sua Infermidade Eu Nunca Encontrei Em todos Milagres De Jesus Agir Como Ele Agiu Aqui Porque Jesus Sempre Dizia Toma Tua Cama E Anda Filha Tua Fé Te Salvou Tocava No esquife Agora Aqui Ele Disse Filha Fica Livre De Tua Enfermência E Depois Que Ele Fala Ele A Vai Lá Impõe As Mãos Sobre Ela Ele Fala E Depois Ele Impõe As E Quando Ele Impõe As Mãos Fica Amandrino Não Isso é Jesus Jesus E Que Nenim Mais Jesus Aí Está Lá Filha Direito Seja Livre De Tua Enfermência Aí Ele Vem Impõe As Mãos Quando Ele Impõe As Mãos Aí Acontece Isso Aqui O Ter O Diz Imediatamente ela se endireitou, e ela não apenas só endireitou, ela termina de se endireitar, ela começa a glorificar, o nome de Jesus, aquelas pessoas que olhavam e diziam, a corcunda nunca vai vencer na vida, olhou e viu ela endireitando-se, e de pé adorando, glorificando, e exaltando o nome de Jesus, e quando ela se endireita, e glorifica a Deus, o principal da sinagoga é indignado, ele se levanta no meio e diz assim, olha, nós temos seis dias para trabalhar, olha o argumento dele, durante seis dias, pode até acontecer milagres, milagres, mas no sétimo dia, no sétimo dia, não pode, está entendendo? ainda dizia, fim de todos que estão enfermos, durante os seis dias, mas no sétimo dia, não pode, aí Jesus, já estou terminando, nós concluímos no horário, aí Jesus toma a cena de novo, e diz assim, então respondeu o Senhor, e lhe disse, hipócritas, cada um de vós, não desprende, olha o mistério, cada um de vós não, desprende, só pode desprender o que está, preso, ou amarrado, Jesus estava dizendo a eles, cada um de vós, não desprende no sábado, seu boy, ou sua jumenta, ou seu jumento, de manjedoura, e o leva para beber água, imagina um olhando o corpo e dizendo, pior que a menina, eu desprendo, meu jumento, e o meu boy, todo sábado, e o outro dizia, lá abaixo, lá abaixo, inclusive, antes de vir para cá, eu já desprendi o boy, e a jumenta, o outro dizia, lá abaixo, não vejo a hora de acabar, porque meu boy, meu jumento, está morrendo de sede, hipócritas, e Jesus imagina, que olhava bem no olho, de cada um assim, e eles, estão olhando para a tua, eu não, eu ainda não desprendi, ainda vou desprender, aí ele continua dizendo, e a esta, que é filha de Abraão, a quem Satanás, teve, irmão, a minha tradução, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, que profundidade, que profundidade, e a esta, que é filha de Abraão, a quem Satanás, esteve, atada, presa, durante, 18 anos, não se desvia, desta cala, desta prisão, no sábado, sabe o que Jesus, estava querendo dizer, o, abestado, infeliz, sem noção, tu acha, que esta mulher, vale menos, do que um boi, se fosse hoje, Jesus dizia, boi, a gente pega, mata, e faz churrasco, jumento do nordeste, é descartado, já foi muito importante, hoje, mais velho, jumento, abandonado, na estrada, hoje é morto, jumento, não tem mais valor, mas naquela época, Jesus, estava querendo dizer, esta mulher, que é filha de Abraão, vale muito mais, do que boi, e do que jumento, acho que você não entendeu, a profundidade, eu vou te explicar, sabe o que Jesus, estava dizendo para eles, olha, eu sei que você é estudinho, uns aqui, já desprendeu o boi, e já desprendeu o jumento, e sei que outros, quando sair daqui, vai desprender boi, e vai desprender jumento, mas para desprender, a vida desta mulher, ninguém pode, só eu que posso, e hoje, eu vim aqui, para desprender, tudo aquilo, que estava impedindo, dela receber, a sua vitória, eu quero ser profeta, de Deus, nesta noite, para profetizar, para MPD, para quem está em casa, para quem está no trabalho, para quem está na rua, nesta noite, o Deus da Bíblia, marcou, para desprender, para desamarrar, para soltar, tudo aquilo, que o diabo, tem prendido, tem amarrado, sobre a tua história, quem sabe, Satanás, tem amarrado, a tua vida emocional, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, mas o Deus da Bíblia, está dizendo, hoje eu vou desatar, hoje eu vou desatar, eu vou quebrar corrente, eu vou cortar laço, vou desfazer as obras, só para te ver vencer, diz o Senhor, porque o que estava prendendo, aquela mulher, não se desprendia, na lógica humana, não se desprendia, naturalmente falando, mas Jesus, chegou, Jesus fez o que? Jesus chegou, para desatar, para desprender, você tem noção, da profundidade disso? para eu tirar o sapato aqui, para eu tirar o sapato aqui, o que é que eu tenho que fazer? primeiro, desatar, desatar o que? o cadarço, não é assim? não é assim? tem que desatar, para os pés ficarem, livre, livre, nós iniciamos o contexto, falando a respeito, da situação, daquela mulher, e a gente identificamos, todos os aspectos, da vida, da situação, daquela mulher, agora, para concluir, faça uma reflexão, faça uma análise, e olha que quando tu fizer a análise, vai ser aprovado, na hora, não é que nem a análise, do benefício não, do auxílio não, que tu entre a análise, e fica seis meses, esperando a resposta, é tu fazer o análise hoje, e imediatamente, o Deus da Bíblia dizer, ah, o análise foi aprovado, agora eu entro com a solução, para o teu problema, faça uma análise, na sua vida, na sua história, o que é que está preso, amarrado, o que é que te impede, de avançar, de prosseguir, de vencer, de conquistar, eu lembro, olha para cá, que certa feia, a gente tomamos conta, de uma igreja, e a irmã, queria cantar, nas mulheres, no ministério, das irmãs, só que a irmã, ainda não era casada, com seu esposo, só morava junto, e os irmãos, sabem que, a questão, de não casar, e morar junto, a pessoa tem relação, isso se chama, fornicação, quando você lê, em Apocalipse, o que a Bíblia fala, ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os fornicadores, fornicação, é uma coisa, adultério, é outra, então, a irmã, estava em, fornicação, e a gente falou, a irmã, tem que casar, para a irmã, participar, das coisas, da igreja, porque senão, a irmã, daqui a pouco, vai lá namorar, e aí, vai dar brecha, de novo, a irmã, ficou com raiva, da gente, fiz até sair, da igreja, mas sabe, o que que era, porque tinha, alguma coisa, que estava, atado, prendendo, e quando ela, chegava em casa, o que é, que estava atando, prendendo, o companheiro, ela chegava, eu quero casar, e ele diz, nunca, não, não, meu te amo, não, casar comigo, não, aí, tanto tempo, junto, não, vou casar, e a irmã, ficou a ponto, de, desistir de tudo, eu disse, não, o bispo aconselhou, disse, a solução, é casar, porque quando tu casar, aí vai desatar, o que está, preso, atado, passou-se, uns tempos, a irmã, tentou, de todo jeito, de toda forma, e não estava dando certo, ela chega em casa, e diz, ó, duas condições, ou tu casa, ou tu casa, e se eu não casar, se não casar, tchau, tchau, vou partir para diante, entendendo, a camarada pegou, ligou, o pastor, disse, pastor, pastora, me ajuda logo depressa, porque eu quero casar, e foi, anda e tem que ser logo, porque a mulher, se não casar, vai me largar, eu não sou besta, eu não posso perder ela, o que é isso? A irmã, chegou a um ponto, entendeu, que tinha algo, que estava atado, prendendo, a sua vida, espirinha, e só foi desatado, depois que casou, desceu as águas, e está uma bênção, na casa do Senhor, o que é que está te atando, te prendendo, te amarrando, impedindo o teu casamento, impedindo o teu relacionamento, com Deus, é um namorado, é um relacionamento, sem aprovação de Deus, porque só existe um argumento, para o indivíduo, não casar com a indivídua, quando há amor, nada impede, a não ser que não queira, um relacionamento, sincero, eterno, está entendendo? Porque quem ama, abre mão de tudo, para viver uma vida a dois, com a aprovação de Deus, eu quero ser profeta de Deus, para profetizar, na história de muita jump nessa noite, o que é que está impedindo, de você vencer, de você avançar, é um relacionamento, que está impedindo, é um namoro estranho, é lá, mãe, Deus marcou essa noite, para te dizer, desata, tira esta pedra de tropeço, que impede de você avançar, e para frente, e está te puxando para trás, não confunda as coisas, depois não diz, é, o bispo, me obrigando a casar, não é isso, eu estou apenas te mostrando, o, caminho, o caminho é, Jesus, e o caminho é, me ajuda a pregar, e o caminho é, estreito, e quando chegar na porta, a porta, é estreita, também, mas é o caminho estreito, é a porta estreita, que nos conduz o caminho da vida, eterno, e se eu quiser, o caminho largo, espaçoso, pode, oh bispo, e se eu quiser, ter três mulheres, pode, e se eu quiser, ter um amante, pode, oh bispo, e se eu quiser, farrear, pode, e o que não pode, entrar no céu de glória, as nossas escolhas, vão definir, aonde nós vamos chegar, a situação da mulher encolvada, era uma situação perdida, era um caso perdido, era uma situação impossível, na ótica humana, era o fim, não tinha mais solução, para o problema daquela mulher, mas quando ela se encontrou com Jesus, Jeová foi lá, desatou, o que Jesus fez? Desatou, tudo o que estava, prendendo, o avanço na vida daquela mulher, fica de pé, eu quero te fazer relembrar, que hoje, Jesus vai desatar, tudo, o que te impede, de vencer, se for uma amizade, ele vai desatar, vai, vai, Deus não quer perder você, Deus não quer perder você, para o mundo, Deus não quer perder você, para Satanás, Deus não quer perder você, para as ilusões, desta história, desta vida, deste cotidiano, que nós estamos enfrentando, e o que eu devo fazer? você coloca tudo no altar de Deus, a mulher foi na sinagoga, você está na casa de Deus, nesta noite, Jesus já te viu, e quando Jesus te vê, Ele te chama, e quando Ele te chama, milagres, acontecem, antes da gente fazer a oração final aqui, apresentando os pedidos, eu quero perguntar nesta noite, aonde é que está você, que quer tomar uma decisão, nesta noite, de recomeçar com Jesus, que quer colocar um ponto final, em tudo aquilo que está prendendo você, você que permite, que o Deus da Bíblia, entre na sua vida, a partir de hoje, e conduza a tua história, no caminho da verdade, no caminho da vitória, no caminho da provisão, se tem alguém, levanta a sua mão para o céu, assim, nós vamos orar por você, nesta noite, tem alguém, o Senhor está te dando, uma oportunidade, nesta noite, de um novo recomeço, em sua presença, eu vou perguntar mais uma vez, aonde é que está você, que precisa, que carece, de um novo recomeço, com Jesus, nesta noite, é importante a gente observar, que quando aquela mulher, estava na sinagoga, de notório, alguém dizia, ela nem pode estar aqui, não era para ela ter entrado, aqui na sinagoga, são argumentos, do próprio diabo, o que ele veio fazer aqui, o que ela veio buscar aqui, porque o inimigo sabe, que diante do altar, está a nossa, vitória, pela última vez, tem alguém? não tem, estão todos firmados, na promessa, glória, Jesus, então vamos fazer a oração, vamos clamar aqui, diante do altar,